No último capítulo de Black Clover, nós vemos o quão poderoso está Lúcio Zogratis. E também em uma cena emocionante, nós vemos o último golpe de Jack. E é claro, foi um grande ataque antes da sua provável morte. E agora, no capítulo 358, veremos um grande combate entre o Paladino Morris e os Leões Karmicins, especialmente Mary Leona. E que nós vimos que no último capítulo, teve seu braço destruído por Morris. E agora, neste capítulo, ela irá usar uma poderosa nova técnica para confrontá-lo. Então galera, sem mais enrolação, deixe seu likezão, se for novo por aqui, se inscreve no canal e roda a vinheta. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E sem mais a longa, vamos agora a narração dos spoilers do capítulo 358 de Black Clover. Depois que o braço de Mary Leona foi apodrecido por Morris, ela ativa uma habilidade, Hellfire Incarnate, que seria algo como encarnação do fogo do inferno. Morris comenta cinicamente que nunca tinha visto alguém cujo corpo estivesse tão próximo da própria mana. O confronto continua, e Mary Leona e Morris basicamente continuam cancelando um ao outro. Porém, Morris diz que a sua regeneração de tentáculos é mais rápida, e ele está se perguntando quanto tempo Mary Leona realmente pode durar na luta. Morris diz que a sua revelação, ou desintegração, dada a ele por luxos, decompõe tudo o que ele toca, e elogia Mary Leona por regenerar imediatamente um punho com mana. Mas ele diz que sua revelação e tentáculos se regeneram ainda mais rápido. Um dos cavaleiros mágicos figurantes se preocupa e diz, nesse ritmo o corpo dela irá, Mary Leona apenas grita, eu não me importo. E perto dali, nós vemos Fuegolion com a salamandra e alguns figurantes torcendo por ele. Os cavaleiros mágicos do seu esquadrão estão pensando se existe algo que eles possam fazer. Fuegolion olha rapidamente para Mary Leona e ele diz de uma maneira muito preocupada. Irmã, Mary Leona então solta um grito de batalha e Morris diz de maneira confiança. Acabou. Mas será que foi realmente isso? Porque neste momento, dois cavaleiros mágicos se jogam na frente dos tentáculos de Morris salvando Mary Leona. E então suas últimas palavras são, nós deixamos o resto para você. Após a morte dos dois cavaleiros mágicos, Morris diz, reducindo as cintas os aliados que te protegeram. Realmente eficiente. Mary Leona então declara que ela irá enfiar a porrada em Morris de qualquer jeito. E o resto dos cavaleiros mágicos então grita que Mary Leona precisa ser protegida de todos os ataques. Os cavaleiros mágicos estão servindo de escudo de carne para Mary Leona e todos eles são imediatamente desintegrados. Foi agora, então faz alguns comentários sobre a luta. Ele diz que não tem como a regeneração de Morris e a sua decomposição durar para sempre. Ele também deve ter algum limite. E Mary Leona está arriscando a sua vida jogando este jogo. Porém, Morris ainda continua enchendo o saco de Mary Leona. E ele fala que não importa o quão estúpido ou incompetente você seja, Lúcio irá regenerar todos da mesma forma. E Mary Leona diz de maneira feroz que ela definitivamente irá queimar Morris até a morte para vingar a morte dos cavaleiros mágicos que se sacrificaram por ela. Ela libera um novo golpe. Caledus Brachio. Purgatório Incinereixo. Que traduzindo seria Braço Escaldante. Incineração do Purgatório. E esse foi o fim do capítulo. Black Clover irá entrar em uma pausa de um mês. Black Clover irá entrar em uma pausa de um mês. E fazeremos capítulo agora no dia 22 de maio. Pois é, é mais uma pausa. One Piece em pausa. Jujutsu Kai em pausa. Black Clover em pausa. Eu acho que o pessoal já está cansado de desenhar. Mas galera, esse foi o capítulo de hoje. Não esquece de deixar o likezão. Se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E ah, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.